Pessoal, o Homem-Aranha tá chegando nessa venda pra comprar bananas, mas olha só quem ele tá vendo já! Ali na frente parece ser o Duende Verde! O que será que esse maldito vai fazer agora? Olha só, quanto que tá a banana? Fala pra mim também quanto que tá, deixa eu ver... E isso daqui, quer ver? Corre, Jorge, corre! Ô, Jorge, eu vou querer uma... Corre, Jorge! Duende Verde, não! Que isso? Esse carro é meu! Toma, aranha! Não, esse carro não é seu, Duende, eu vou te pegar! Galera, vai deixando o seu joinha no vídeo pro Homem-Aranha conseguir ir atrás do Duende e recuperar o carro do moço que ele acabou de capturar! Volta aqui, Duende! Esse carro é meu! Esse carro da Hot Wheels não é melhor do que a minha Ferrari! Claro que é! Olha só! Nossa! Eu vi que você me pegou, Homem-Aranha, nesses trilhos de esgoto! Nunca! Eu não vou deixar você roubar esse carro da Hot Wheels, Duende! Nossa! Que perseguição louca! Galera, será que o Homem-Aranha vai conseguir? O carro dele tá por uns terrenos super loucos! Ai, Duende! Duende, você está indo pra um lugar totalmente nada a ver do que era combinado! Ai, eu me senti de novo! Volta aqui, Duende Verde! Ai, caramba! Você está indo pra Ilha do Venom! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Ele vai capotar esse carro! Para, para! Para agora! Toma! Não, 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 não! Ele vai explodir alguma coisa! Ai, caraca! Cadê ele? Ai, eu bati meu carro! Ai! Ele bateu, ele bateu! Eu vou te pegar, Duende Verde! Volta aqui! Não, 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 não! Toma! Volte aqui, Duende! Vá! Toma! Ai! Não, Homem-Aranha! Toma essa! Deixa eu roubar! Eu estava roubando! Ai, ai! Eu estava roubando em Los Santos e agora eu vim roubando aqui no interior e você não deixa! É claro que eu não deixo você roubar o carro da Hot Wheels super raro do Senhor da Barraquinha de Bananas! Yes! Galera, o Homem-Aranha conseguiu recuperar o carro do seu amigo e ele está intacto! Isso é muito bom, mano! Pelo menos ele vai poder... Eu consegui o que eu queria, Homem-Aranha! E agora? Olha o que eu vou fazer! E agora, galera, o quê? Ele pegou um cat! Ai, que tristeza, pessoal! O Duende Verde conseguiu meter a fuga do Homem-Aranha com o seu super kart! Agora ele está sozinho e sem kart nenhum! E o filho do Homem-Aranha vai encontrar ele já já! Falando nisso... Ele está recebendo uma ligação agora do seu filho! Vamos atender! Alô? Fala pra mim, filho! Eu acabei de perder o Duende Verde! Ai, papai! Eu estou aqui quase chegando aí perto do senhor! Ah, tudo bem, filho! Olha, lembra que você tinha dito sobre o papai comprar um kart pra você de aniversário e tudo mais? Ah! Filho, você chegou... Não vai comprar, papai! Eu já fiquei pistola e apareci aqui! Então, filho, o que acontece? O único vendedor de kart da cidade é o Duende Verde e ele é o maior inimigo do papai! A gente vai ter que fazer um plano, eu e você juntos, pra gente poder roubar um kart! Ou melhor, dois karts da Super Coleção do Dudu! O que você acha, filho? Papai, eu não quero saber! Te vira que eu estou querendo um kart e o senhor vai ter que conseguir, nem que esteja que roubar! Que garoto mal criado, hein? Tá, olha só! Entra no meu carro porque agora nós vamos ir até o esconderijo do Duende pra tentar roubar dois karts! E depois a gente vai apostar uma corrida entre pai e filho para comemorar o Dia dos Pais! Adolei, papai! Vamos lá! Adolei, adolei, pedi, lepotá! Eu vou te beijar! Yes! Papai, onde estamos? Shhh, shhh, calma, chegamos, chegamos! Chegamos aqui! Olha só! Deixa eu trancar esse carro porque aí o Duende não vai poder roubá-lo! Ok, já tá trancado! Perfeito! Papai, é um kart preto e tem um branco! Cuidado, filho! O Duende Verde pode estar em qualquer lugar por aqui e a gente tem que tomar muito cuidado! Olha aí, papai! Eu tô vendo ele já! Ele tá arrumando a repimbota da parafuseta! Sim, é verdade! Eu já sei o que nós podemos fazer! Eu vou... Calma aí, filho! Calma aí que o papai vai ter que pegar... O que você vai fazer? Papai vai pegar isso aqui! Você tá dando engraçado, papai! Sim, papai tá dando engraçado! Ele não pode me ver! Fica quietinho, filho! Calma! Aqui! Meu Deus! Eu posso ativar? Não, ainda não! Ainda não, filho! Calma! Eu vou ativar tudo isso! Mela ele, papai! Vai! Aqui! Ótimo! Perfeito! Papai tá melecando o carro do Duende! Aqui! Legal! Tá, filho! Agora vamos puxar um fio pra cá! Vamos acabar com esse filho da mãe! Vai, filho! Aí que dá um tiro! Vamos ver, pegando fogo! Vamos ver, pegando fogo! Calma, ele vai perceber! Quando ele perceber, a gente pega os karts! Aqui! Olha que loucura! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! O que será que ele tá falando ali? O que será que ele tá fazendo? Ele percebeu! Vai, filho! Vai, filho! Vai, filho! Vambora, vambora! Vai, corre! Peguei esse! Eu pego esse! Celera, acelera, acelera! Celera, Jesus! Patário! Vamos, filho! Vamos, papai! Agora tem a hora de apostar a corrida! Filho, olha isso! O carro dele acabou de explodir! Você ouviu o barulho? Eu ouvi! Fez um barulhão! Agora você tá preparado pra perder? Nunca! Eu já tô vencendo de você, filho! Uou! Olha a curva! Olha a curva! Olha a curva! Adoro curvas! Eu adoro dirigir esse kart! Esse kart é muito divertido! Pra eu ganhar os dois karts que são meus! Nossa! O quê? Nossa, beleza! Quem vencer a corrida fica com os dois karts, galera! Então o Homem-Aranha tem que vencer! Uhul! Você tá perdendo de lavada, Bebê-Aranha! Ah, papai! Você vai ver o que eu vou lavar! Vou lavar a sua roupa! Uhul! Yes! Papai, eu tô aprendendo a soltar litros! Yeah! Nossa, ele me passou! Eu sei você! Caramba! A corrida... Oh, meu! A corrida é até o posto de gasolina da cidade de Sandy Shores, ali na frente! Uou! Então você vai abrir... Ah, eu boto aqui! Você é muito rápido! Eu sou o flash dos karts! Nossa, esse kart é muito bom de dirigir, filho! Ele é mais rápido que uma moto! Opa! Que aventura legal! Caramba! Não, 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 não! Você não pode... Ah, você venceu! Não, o posto é ali na frente! Ai, caramba! Ai, eu achei que ele ia querer! Olha só! O seu carro é muito rápido! Meu Deus! Nossa, eu tô igual uma bala! Eu vou bater! Cadê você? E a voz? Ai! Papai, eu acho que eu cheguei pro primeiro! Na verdade, eu cheguei primeiro! Mas você chegou primeiro com o kart! Viva! Venci! Yeah! Nossa, mas que kart bonito, filho! Agora os dois são seus! Aham! Sai de perto! Sai de perto, menor! Perdeu, Kibor! Sai de perto! Não! Não! Yes! Eu peguei o kart do meu filho e ele vai ficar na bosta! Galera, eu espero que vocês tenham se divertido com o vídeo de hoje! Se vocês gostaram, já vai deixando o seu joinha! Até a próxima e tchau!